Fim e triste, me fez chorar Meu broto me amassou, me ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem pude acreditar Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu notei A minha melhor amiga me traiu Trocavam beijos, eu quase morri E do princípio ao fim do filme eu chorei Oh, 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 filme triste Que me fez chorar Oh, 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 filme triste Que me fez chorar E ao chegar em casa mamãe viu Os meus olhos vermelhos de chorar E abraçada ela eu expliquei Que o filme foi tão triste Que eu chorei Oh, 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 filme triste Que me fez chorar Oh, 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 filme triste Que me fez chorar Oh, 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 filme triste Que me fez chorar Oh, 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 filme triste Obrigado.